Música Beleza, parabéns as baianas, muito bonito E os meninos aí do Batuque Baiano, tomado né Parabéns Escola Municipal Luque de Caxias, primeiro desfile cívico, 7 de setembro de 2013 Apoio Prefeitura Municipal de Alguides, Aguinha, Bahia É isso aí, olha gente, deixa eu entrar o pilotão É o pilotão da Copa do Mundo que vem Copa do Mundo 2014, Brasil Trazendo a riqueza do futebol brasileiro Representada pela caracterização dos jogadores da seleção brasileira Seguindo da coreografia da canção Uma partida de futebol do grupo Skank Vamos então preciar nessa beleza Vai fazer a coreografia, a apresentação da música Uma partida de futebol da banda Skank Vamos lá então Agora sim, vamos nessa Apoio Prefeitura Municipal de Alguides, Aguinha, Bahia Apoio Prefeitura Municipal de Alguides, Aguinha, Bahia Passando de prata da parede do fado Sentindo nada que os agudirem Pois a linda é uma partida Junt de bola Obrigado, obrigada! Posso correr pelo meu dinheiro De entender que estou imenso Posso chorar, ser o meu da nada Não adianta, não adianta Não pare de forrar Acho que eu abesso, pede só Se a noite não realiza, é perdi Para a bola eu vejo só o que está lendo a fora É uma partida de futebol No meio, no papel, no gato, está aqui E quando eu gosto de me comportar aqui Na noite o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Minhas peças são uma defesa Mas o que eu vou fazer é uma partida de futebol Bola na trave, não é o meu placar Bola na área, sem nível pra camisinha Bola na rede, pra fazer o gol Eu não sou eu de ser o jogador de futebol No meio, no papel, no lugar dos traques E quando eu gosto de me comportar aqui Na noite o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma planinha King É uma de sua, uma árvore É uma partida de futebol É uma barra que você sabe Liberte bem, queridos Obrigado.